Vamos nessa cúmula sertaneja! Agora que me hace entender É um super hobby Te ensino eche por testigo de todo o dolor Me dio cosas para poder renunciar a tu amor Conociéndote Sé que tu volverás Sé que te irá a buscar las ganas de amar Estás seguro que... Conociéndote Pero se que iba a voltar Mas se você irá tarde O nosso amor se acha Não vai respirar Conociéndote Sé que tu volverás a ver Arrasta a pé e o super hobby As manchas falavam Ficavam só pela noite Atrás de pular na truncada Agora começa a entender Estas mentiras tão discipuladas Se fazem sem alma Se não me conhecem nada Agora que me hace entender É um super hobby 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 Até como você os certificar É um super hobby É um super hobby É um super hobby E um super meidän É um super hobby É um super hobby É um super hobby É um super hobby Muitas boas, meus amigos Muitas boas, meus amigos Muitas boas, meus amigos